Beleza... Pode colocar aqui pra mim... Reserva de Energia Eldritch Ordem dos Ancestrais armazenado para um momento futuro Para que seja usado na hora certa e possa melhor servir ao Grande Plano Mínimo de reserva de poder mais 10 Contemplação Tranquilizante A contemplação é o caminho para a consonância Para a interpretação correta do Grande Plano Capacidade da reserva de poder 200 de magia do inimigo Menos 15 na região local Aqui põe em reposição Você já tem ataque de veneno? Ou não? Já tem, pelo menos em projeto Então põe esse aqui, velho Tocinas da selva Na flora da selva habitam os aliados microscópicos dos homens lagartos Na guerra incessante Agora a gente tem ataque de veneno em arma também Aqui... É muito difícil alguém chegar para atacar aqui, velho No meio dessa região Tem que primeiro atacar aqui ou atacar ali embaixo Então vamos colocar com espada dinheiro Já que aqui a gente vai perder 15% de renda Aí com esse aqui A gente perde só 10 Não é muito, mas... Qualquer dia que estiver entrando é bom Quanto tempo falta para terminar aqui a bagaça não? Só um turno? Então talvez o T-Rex apareça no próximo A gente vai passar ele E ele vai passar as outras pessoas Só um turno? Eu vou deixar o T-Rex Eu vi um ataque plenar Eu vi uma viagem de resistência Apoio Faz crescimento, essa província de 4 cidades aqui é bom desenvolver rápido O Chakras vai chegar a tempo do circo de Karakizor pelo menos O próximo turno vai liberar um negócio ali de crescimento e a gente já faz ele Música 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 E aí, João, boa noite. Eu fui ligar o PC 10 horas pra fazer live aqui também, mano. Liguei o PC 10 horas, aí meu segundo monitor percutivo tava aparecendo sem sinal. Às vezes ele dá dessa loucura, sei lá, porque de alguma forma parece que não chega a energia dele pra placa-mãe pra transmitir a imagem. Às vezes acontece só no segundo monitor. Aí tem que ir lá, reiniciar o PC, grita de novo, aí desliga de novo, desliga de novo. Até voltar. Esse PC já está gritando por socorro, já. Ele vai gritar por muito tempo ainda, porque não vou tocar ele tão cedo. E aí, Torrão, boa noite. É, filho, vida de adulto é isso aí, mano. Seja bem-vindo. Só alegria. Quando você é jovem, você não tem dinheiro pra fazer as coisas, mas você tem todo o tempo do mundo pra fazer as coisas. Quando você é adulto, você tem o dinheiro pra fazer as coisas que você quer, mas você não tem o tempo. Basicamente é isso. Falta quando você não tem o dinheiro nem o tempo. Aí, amigo. Aí, realmente complicado. Talvez tenha conseguido rodar o Citra a 60 pés, vou reportando a causa que aconteceu algo estranho. Será que é Citra? Que diabo é Citra? Que diabo é? Emulador de 3DS? Tá bom. 3.500 pela paz. Eu não aceito dinheiro, amigo. Chex? Quem morreu? Tic-Tac-Toc Agora é concluída Aí vem uns Aquilosauros aqui, uns Omnicanto E Tic-Tac-Toc Agora por que eu não liberei o humano Chex? Deve ele ter liberado? Acho que eu tenho que mandar mais vezes lá então Vamos tentar mais uma vez Um Cleoec Cleoec Escudo supremo dos ancestrais? Não, eu vou botar a libertação de jígica O grande ou o Sr. Crook gera um pequeno sol que ao explodir causa uma devastação abjeta e um tanto divertida. Não! Puxar quase do nosso lado acho que eles não tem problema. Calma antes que eles se regrupem demais. Eles tem muito pra você aqui, meu querido. Pode fazer isso aqui por enquanto. Agora é só ficar devendo. Ainda pra gente fazer isso aqui de crescimento agora. E... Não, já está caindo e está em cooldown. Vamos lá pegar a ultima cidade de Karakzorn que eu preciso desse ouro. Vamos ver, vamos ver... Esse layout, né? Não tem segredo nenhum, gente. Sempre por aqui. Esse aqui é o melhor lugar pra você atacar, que você tem a melhor posição. Ironicamente, quando você está atacando, esse é o lugar que você tem a melhor posição do ofensivo. Não tem que entrar, cara. Não tem que entrar. Não tem que entrar aqui. Vai vir aqui. Pra você ir lá... O que é isso? 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 Mais salas para o pior doceiro. E quebrou E quebrou Zonda é um pouco de leve nesse parque Zonda é um pouco de leve nesse parque Zonda é um pouco de leve nesse parque Eu vou fazer tudo certo aqui, que eu não posso buscar, né? Não destruíram a porra ainda. Sai daquele mundo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cadê esse cara fugir aí? Não pode perder, vai Chakras! Você pode ir! Não, não! Tá mais rápido que o lagarto! Bate! É só bater! Por que ele não bate? Beleza, vamos escolher o compadre também Escudo Encantado A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dana sem nome Seu portador ganha proteção de seus seus Especialmente contra inimigos armados com projetex Defesa por 4-4-7 A habilidade de Escudo Encantado Que dá chance de bloquear projétil e recenseador String Parodactyl Únicos e aterrorizantes que réplicas voadores São tanto um perigo quanto o seu Seu montador vale o inimigo Tá Pode tirar essa aqui Agora soltou do seu, Manfred Convergência Arcana Tudo será assim Assim está escrito Capacidade da reserva de poder dos ventos de magia mais 20 Pro próprio exército e atributo Mestre dos Ventos Elementais Que se tiver uma... Duas ou mais com esse atributo O projetex vai ser maior Hummm Esse daqui O que temos aqui? Mais munição pra Kalango Chefe dos Céus Hummm Não Esse daqui parece interessante Tô em vida então E Chakwas Pra dar cor pra cor E Chakwas E Chakwas E Chakwas E Chakwas E Chakwas Também é onde os Kalangos vêm para mostrar sua devoção A um ancestral serpente E também é onde prisioneiros semelhantes são executados Quanto que ele é mais um reino que explode o batalho é mais 2% para toda facção Corrupção menos 4 E pode mudar esse daqui também Agora no templo Fica alojado em quartéis dedicados Entrena e medita aguardando o dever sagrado A equipe já tá com um negócio de ouro né Só pra pegar level 3 pra reduzir a manutenção Então Bate antes de sua Senhora Jaha Então beleza Machu Picchu O nome da cidade Machu Picchu tem muita montanha né Machu Picchu tem muita montanha né Was рай No trato Há vindo Certo No trato T segundos 2 E é isso, vou ter que levar o Kroger pra bater na facção Zlanesh, já deixo o Bruxmar brigar com o Manfred, e o outro vai atacar a Nurgle lá na direita nas ilhas, acho que é a melhor abordagem Só que nem o meu T-Rex, mano Tô muito doido pra quem vê, vai ver suas campanhas no YouTube depois, né, porque as lives que eu tô fazendo agora é tudo de noite, assim, então eu começo, sei lá, 10 da noite, 9 da noite, então eu já tô no dia, assim, morrendo de cansaço Só que meus vídeos no YouTube é o contrário, meus vídeos no YouTube é sempre na hora de dar almoço, então a pessoa tá lá disposta, tá comendo e tal, acabou de acordar às vezes, né, aí todo vídeo eu tô, tipo, isso aí, deve ser bem doido, mas é isso, gente, eu não tomo café, não tomo energético, então eu tenho que lutar contra o sono mesmo É, eu nem gosto, mano, café só gosta do cheiro, velho Cheirinho de café, acabou de fazer assim, sabe, muito bom, mas tomar eu não gosto não, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Cadê meu T-rex, jogo? Não é esse que eu precisava ainda, mas vou pegar esse herói sim. Vamos lá, expulsar Bretonianos. Pode pegar dinheiro. A minha renda aumentou muito do nada, não sei porquê. Poção de cura, essa poção junta os ossos, custoda a carne e esteve o sangue e os filhos imortais. Eu realmente não sei porquê minha renda aumentou tanto. Eu tenho ficado pronto com um monte de coisa no tempo. É bem mais provável. Mas ele só pode liberar a tecnologia. Monumentos ancestrais. Em algumas cidades-templo rejeita-se a noção de margem dos ancestrais. Em outras as grandes estátuas são adotadas como foco de reverência. Controle mais 4. Bom, então vamos vir para cada um aí para os caras de Lanesh. E isso aí é um proponente muito forte. Plantação de frutas brilhantes. Alguns calangos sabem assintivamente quais frutas silvestres servem para curar mordidos e outros ferimentos. Produção de plantas com anticinais e mais 20 pacotes. O ciclo também tem menos 20% para a noção de calangos e calangos com camaleões. Colocar essa aqui, refusão sempre útil. Dependendo de onde você estiver. Tem muito o que fazer, já dei todo mundo. Não, não, não. Não, 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 não. Oh, você sabia, Cláudia! Cláudia! Começou a jogar uma roleta aqui de puxar um ronco, eu sei que eu vou passar o turno, gente. Agora eu não acredito que eu vou acordar, então pode ser um problema. Cliquei pra passar o turno e só... já era. Qualquer interrupção vai ter que procurar, velho. Vai ser o jeito. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Eu acordei. Não é exatamente isso que eu tava precisando, mas enfim. Os conquistadores retornaram novamente. Dessa vez eles fizeram seu caminho até um tempo antigo e seus homens estão ocupados tirando qualquer placa e junção de materiais. O conquistador chama eles para se aproximarem conforme... não. Ele chama eles para ficarem em posição de sentido conforme nós nos aproximamos. A tensão e o silêncio corta como um imenso gombo dourado cai do topo da pirâmide. Os conquistadores vão para o lado para não serem esmagados e esse gombo vai ecoando a cada degrau que ele vai cair do lado de cima. Antes de reverberar, com o último barulho antes de parar. Em algum lugar das selvas, um rugido. É hora de nos procurar mais um... Um fim definitivo a esse vândalo. Hummm... Cê já sabe né gente. Cê sabe o que que é esse rugido né. Chame o Colossodon Rex. É, amigos. Eu não ia lutar, mas agora que eu vi que vai ter o T-Rex, eu sou obrigado. E ai, Freedmoroid. Tá, vamos fazer essa batalha aqui. Você vai se encrachar se possível. É tipo, eu deveria tirar o Nossauro Rex. Não foi difícil passar do dia todo pensando em tirar o Nossauro Rex. Porque eu não ter visto ele. Na ação. Ai isso vai mudar. Tic tac tou. 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 Tic tac tou, tic tac tou. Cac tou um pouco mais bonito. Vá! Seguiu, se vai voltar, amiguinho. Tão prontos meus caros, então eu vou chamar ele, o Colossodon Rex. Como que eu vou chamar essa belezinha? Isso é legal chamar ele do meio da floresta, é igual a historinha disso, pra ficar mais... A brota que a gente leu na última live. Aí vocês... Podem ir pra cá. Pra cá vocês. Pra acertar esses caras aí. Aí vocês acertam aqui, acertam aqui... E pra cá... E é isso aí. Vai aparecer a belezinha ali naquele cantinho ali. Vai aparecer o Colossodon. Vai aparecer ele ali. Vamos soltar a ferra. E ali vem ele. Vai aparecer um vídeo. Vai aparecer um vídeo. Ele tá muito pequeno. O que é isso? O que é isso? Esse bicho é muito feio. O que é isso? 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 O poderoso caçador foi despertado do seu sono. Com sua barriga agora cheia, ele mostra nenhuma hostilidade com a expedição. Ele se deita para descansar e costa com uma máscara dourada. Nosso adversário de muito tempo foi aniquilado. Ele bloqueou um bichão. Agora cadê ele? Ah, ele é barato. A gente já aceitou um. 21 por noite. Tudo bem. Está indo tentar eslaneshi. Seria bom trocar essa escala no normal aqui. Deixa eu mandar a expedição aqui. Ah, está rolando ainda? Achei que tinha acabado. Agora minha meta é liberar um brateossauro. O Poach eu ia ser brabo de ter, mano. Só de mais um tequinho de dinheiro. Achei que ele vai ser brabo. Achei que ele vai ser brabo. Eu regalo. Você requer ajuda... Servante da caixa. Ah, meu amigo aqui. Sempre quer paz comigo. Eu estou torquendo um pouquinho mais aqui. Depois eu vou lá bater melhor. Definitivo. É, agora eu vou ficar lá que tem esse bônus. Do pacote de Kratos e Gore. Eu acho que eles são bem competentes pro pacote. Vou pegar essa belezinha aqui. Estou indo pra caçar bar ali. Estou indo pra caçar bar. Você precisa de cair bar. Você precisa de cair bar. Você precisa de cair bar. Aqui, vamos melhorar. Para dar esse tipo de dinheiro. Aqui, vamos ver se eu deixei um slot para fazer essa forja também. Para liberar as coisas. Talvez seja bom. Vamos fazer isso aqui então. Se uma arma é difícil de obter, é só você vai cultivá-las artificialmente. Ainda é mais o custo de calango aí. Você pode colocar aqui a reposição. Essa coisa que me ajuda aqui. Aqui não. O que é isso? Se o Tecno estivesse pelo menos atacando o Kairos e expulsando o Kairos daqui, eu ia ter deixado ele ficar vivo, mas ele não está fazendo isso. Tchau, tchau. Acabei traindo um vídeo bizarro de chineses e travestidos de lagarto, como assim? Não me mande, é claro. Tchau. Tchau. O que é mais um alienígena no mundo? Tchau, tchau. Eu espero que eu libere um novo espaço de expedição, agora que a gente matou esse bichão, não sei se tem como aumentar o espaço de expedição, seria muito bom. Mandar uma só é muito difícil. Aliens me lembra 40k que me lembra XCOM, pô saudades de jogar XCOM hein mano. Não tem tempo nem para jogar Warhammer agora. Sai fora, não quero não. Tem uma galerinha aí. Não aumentou o tamanho do comboio, tristeza. Não tem problema não. Como é que aparece aqui agora o negócio do TX? Infelentemente some só. O Caliberio Brachiosauro. Vou fazer uma captura viva em 3 lugares diferentes. Aqui em Itza tem uma galera, velho. Na boa parte são os Gekolo, né? Os Gekolo e os carinha dos desafios. Vamos aqui então, aqui tem Brachiosauro, não tem chance de vir. Com certeza se ele vai roubar é para nove, vamos embora. Quem é o Aziz, Loco? Dá para dar uma baguncinha com esse exército aqui Deixei de calar o que sobrou agora É uma caminhada né, meu deus A ordem pública está estável em tudo Preciso tirar a teja romântica Para construir a parada de teja romântica Mas vai ser complicado perder 400 de render Aquele jogo de 40k eu não lembro nada Fica muito tempo sem jogar um jogo, esquece, eu desaprendi Não sei nem como é que eu consegui Para ser sincero, é um feito assim que não será repetido Primeira vez jogando, zerei em Iron Man, meu deus do céu Eu não estava na dificuldade máxima, a gente estava no normal Eu não estava na dificuldade máxima, a gente estava no normal Eu precisava pegar as cidades da lustre Vou tirar um cloro para defender Só para atrapalhar meu rolê Só para atrapalhar meu rolê A peça é bom para que ele está calando eu acho Ah não, aqui é crescimento Calam e ganhei a planta medicina Não, não dá, mas no Iron Man assim... E o Boros Grit? Boros Grit tem Iron Man também Iron Man em modo honro ainda Morreu é game over Rasga a ficha Imagina um jogo de 150h se você morre é game over E aí, isso aí também é bizarro, mano Esse cara praticar essas runs sem levar a hit, está doido Fazer um run cega, run no tapete de dança É só bizarrice, velho Mas é bizarrice que dá engajamento Eu até mandei no Discord até um cara de Warhammer que eu admiro muito o trabalho dele É da gringa Que é o Reg O nome dele Cara, às vezes ele está aquele maluco É sensacional, assim É um humor ácido, maravilhoso A edição é maravilhosa O cara é muito bom comediante O timing dele de comédia é maravilhoso E cara, os vídeos de Warhammer dele seriam sempre passando Se eu tivesse um editor eu ia querer vídeo naquele esquema O problema é esse só o timing de comédia que eu não sou bom de fazer Armadilhas Não, pode deixar esse cara gastar dinheiro Seqüência da objetividade Com esse verso, os Kalangos são treinados para o combate E aprendem a usar a agilidade natural deles para prejudicar os inimigos Força da arma de 10% para lidar dos Kalangos Kalangos, Kalangos leal, Kalangos perseguidor e Kalangos de pista vermelha Para ajudar a ir para o combate Ela é very o que eu estou com o combate Aumentei ainda mais a força da arma para ir atacando Aumentar ainda mais essa força da arma quando estiver atacando Aumentar ainda mais essa força da arma quando estiver atacando Ela está ali, ela está potente Aumentar ainda mais essa força da arma que está atacando Tem uma coisa interessante que eu posso utilizar aqui né. O que aconteceu na minha longa época que eu tenho que falar com lizards? Quanto você me paga? Só isso? Só isso? Eu acho que eu vou usar. Eu não sei. 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 Eu vou pegar a cidade de novo. Eu não sei. Eu não sei. O que é você? Parece uma criatura bem grande Vou pegar 2 de velocidade rápido Artigo 10 E tesouros no caminho Pode ser atacado aqui na real De qualquer forma Iron Man e Dark Souls, o objetivo de ficar maluco Mas Dark Souls já é Iron Man por si só Eu acho Esse cara aqui é novo Apóstolo de cristal vermelha Acho que eles mudaram o nome só É o equivalente ao O cara do cristal vermelho que tinha antes Porque ele não está aqui, que deve ser Sei lá Vamos colocar esse daqui agora Para ganhar mais conteúdo Vai liberar um monte de coisa para a gente aí depois E vou fazer A batalhinha Essa bandeira pode colocar para O Chakwas né Fica bem sinistro Acho que com o Quartel O Slam e o Chakwas está de boa Mas vamos ver Mas vamos ver Eu queria só mudar a partição do Windows Assim tem que formatar Para ganhar ser melhor Ah tinha que formatar Fazia o que né Separar um monte de coisa para salvar aqui De backup E é isso Vou mostrar mais uns brinquedinhos novos para vocês Vamos ver Essa beleza aqui Essa beleza aqui Esse N4 Ele é uma cobra Que boa É um pássaro Igual no jogo básico Então Esse mod dá uma mudada do visual dele Acho que é esse na verdade que tinha para mostrar Sim O armazenamento está bom demais Acho que deixou só uma partição do HD Para não poder ficar separando tudo E o HD deixou só de lixedo mesmo E aí eu coloquei um SSD de 120 GB, eu acho, só bicho ele, não precisa trocar mais nada, o problema é que cada autorização vai pesando no SSD, ele já pulou 200 GB aqui, então, vai se trabalhar, não sei. Enfim, estou analisando as opções. Pode ter que ir, porque eu vou salvar. Tato! 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 O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? Eu vou botar o dia de magia. Eu vou botar o dia de magia. Eu vou botar o dia de magia. Eu vou botar o dia em cima de todo o céu. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E tá lá Muito bom Aqui, agradeço pelos espólios Vamos ficar com a cidadezinha também Olha quem está ali, se não é o Bernhoff Gjeldrick Apare essa aqui, pode deixar essa aqui Mas que é dinheiro né Não muito, nem tantos Parece ter mais de aumentar a duração de recrutamento Que eu não entendi E realmente aumenta Não quero seguir Parece ser bem isso mesmo, tio Cura transcendental Quando está ferido A própria força de vontade na palavra do Slam Repõe em seu corpo Opinidade passiva Regeneração Vou dar esse aqui também Póculo de mistérios Através de milênios de estudo É possível alcançar a maestria completa da magia Petiço vinculado exílio Dois usos, tá bom O que está fazendo? Vou colocar para você Colocar corpo a corpo Capas sem rendimento Um sobrevivente Ou apenas um verdadeiro protetor global Ação promover controle Mais dois de controle extra E mais cinco de defesa corpo a corpo Para o exército que estiver Para o lado Para o exército que estiver defendendo Com esse dinheiro aí agora Vai ser investido aonde? Aqui para mim é meio inútil Mas reduz a manutenção O que vai fazer? O que vai fazer? Baixado dos camaleões A coleta das criaturas de ídolos Especialmente os camaleões É considerado útil pelos Slam O que mais? Ah, vai ser aqui também Acampamento de coletores de motos A motos é uma das plantas mais úteis da selva São todos os que sabem O que ela presta com a regularidade A estrada vai ser útil Para a gente entender uma atenção De escaloninhos E cruxões da fita As nascentes dos trabalhadores Essas nascentes Emergem os Os camaleões mais resistentes E também os Grandesíssimos Proxigores Baía Antiga Portos naturais criados Há muito tempo Nos próprios ancestrais O que eles são usados Por seu ser Acho que é isso Beleza E também Em uma vez Os camaleões serão Com missionários Certo Falando Será? Então vou fazer de novo Eu realmente não lembro de ter testado Para novidade de zero pessoas O problema é que se eu atacar essa facção de Slanesh Eu vou ficar sendo bombardeado de ataque deles aqui dos desertos do sul o tempo inteiro Vou fazer eu perder bastante tempo Porque aquela região ali de baixo para mim é totalmente inadequada Pensando se vale a pena Não Acho que para mim é melhor o Slatkar pegar a cidade Do que depois desse tempo com um Slanesh Eu não tenho tanto recurso para hipofensiva Naquele lugar ainda Aqui tem joia, é bom Mais dinheiro para a gente Tem que pegar Cambly também Porque Cambly tem ouro Vai reduzir ainda mais a nossa manutenção de guarda do tempo E aí Tchau. 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 Caiu emboscado pelos bichão aqui, mano. Esse bicho é chato, tem que estar em emboscado. Mas é feio, né? Não. Não. Não moro no capital, não. Eu acho que não estaria em barato captado Nossa, olha o tamanho desses caras. É pistão que se deu, né? Azul da Halloween A 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